Olá pessoal! É um prazer tê-los aqui novamente no canal Tec 2 Agro. Se você está procurando por uma fazenda deslumbrante, com todas as comodidades necessárias para uma vida tranquila no campo, então você veio ao lugar certo. Hoje, vamos explorar uma propriedade encantadora, com 225 alqueires de pura beleza rural, localizada às margens do Rio Maranhão e repleta de características que vão te deixar apaixonado. Você já imaginou viver em uma fazenda cercada pela natureza exuberante do interior de Goiás? Bem, hoje é o seu dia de sorte! Neste vídeo, vamos mergulhar nas maravilhas de uma fazenda incrível, com 225 alqueires de pura beleza rural, localizada em Padre Bernardo, Goiás. Prepare-se para se encantar com cada detalhe deste paraíso rural. Ah, espera um pouquinho que já te mostre essa maravilhosa propriedade. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Pronto, vamos lá. Esta propriedade é simplesmente deslumbrante, com uma topografia ondulada que a torna perfeita para a pecuária. Com terras de cultura, média cultura e cerrado, a fazenda oferece uma variedade de possibilidades para quem busque investir no setor agropecuário. Além disso, a fazenda é cortada pelo rio Maranhão, proporcionando aproximadamente 8 quilômetros de rio dentro da propriedade, perfeito para os amantes da pesca. Mas as maravilhas desta fazenda não param por aí. Imagine ter não apenas um, mas três nascentes perenes, três represas pequenas e dois poços artesianos à sua disposição. Com 16 divisões de pastos e um curral novo em madeira de lei, esta propriedade foi cuidadosamente projetada para atender as necessidades da pecuária moderna. Além das comodidades para a criação de gado, a fazenda também oferece um estilo de vida verdadeiramente único. A sede, localizada em um ponto alto da propriedade, oferece uma vista deslumbrante, com uma casa toda varandada, pergolado e deck em madeira, perfeitos para desfrutar de um bom vinho sob a luz da lua. Além disso, a propriedade conta com uma casa grande para funcionários, depósito para sal, quarto para selaria e até mesmo uma pequena casa revestida em cerâmica para o pessoal da fazenda. E o melhor de tudo? Esta fazenda está situada em um local extremamente seguro, proporcionando paz e tranquilidade para você e sua família. Com o Rio Maranhão e o Ribeirão Macaúbo oferecendo águas limpas e transparentes, você poderá desfrutar de momentos inesquecíveis em meio à natureza. Então, se você está em busca de uma vida tranquila e em conexão com a natureza, esta fazenda em Padre Bernardo, Goiás, é a escolha perfeita para você. Não perca a oportunidade de adquirir esta propriedade única e transformar seu sonho rural em realidade. Entre em contato conosco hoje mesmo e agende uma visita. Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de tamanhos, valores ou disponibilidade a qualquer momento sem aviso prévio.